Aqui no instante da Corbion, com a Daniela Gastaldo, que é de P&D, que a gente ama o P&D, não é? E ela vai falar pra gente o que a Corbion trouxe esse ano pra Food Ingredients. E aí, Daniela, o que que trouxe? Bom, a Corbion trouxe esse ano pra Food Ingredients um ingrediente que, na verdade, ele é um ácido málico encapsulado com uma tecnologia inovadora, exclusiva da Corbion, patenteada e esse encapsulamento é feito com um malato de sódio, que faz com que esse produto seja muito estável na aplicação de balas, na tecnologia de aplicação de balas. Então, quando você tem uma aplicação na superfície de balas e o seu produto não tem um recobrimento, o seu ácido não tem um recobrimento, ele acaba absorvendo a umidade do ambiente e você tem uma aparência úmida dentro da embalagem e uma perda de acidez pela absorção de água por esse ácido. Então, quando você tem essa proteção do ácido, o seu produto fica muito mais tempo com uma aparência de produto mais novo e fresco e você também mantém essa acidez do produto por mais tempo. Ok? Quer mostrar os produtos aplicados aí, Daniela? A gente tem três aplicações aqui. Acho que é melhor pegar. Então, a gente tem o marshmallow, que é um recobrimento de uma mistura de açúcar com marshmallow. Para marshmallows, esse é o único produto que permite a aplicação exatamente por essa alta estabilidade. Então, ele acaba não entrando em contato com a superfície do marshmallow e degradando a proteína, a estrutura de proteína que ele contém. Para aplicação nas balas de gelatina, a gente pode ver que ela fica com uma aparência bem sequinha, bem fresca, mesmo depois de muito tempo, durante o chocolate. Quantos dias já tem essa balinha aí? Essa bala já tem 15 dias. Olha, ótimo! E assim, embalagem aberta, sem nenhuma proteção, mas exigente. Todo mundo mexendo e pegando a amostra. Todo mundo mexendo, pegando a amostra, enfim. E uma aplicação nova que a gente acabou descobrindo através dos clientes nossos, ele aplicou o produto dentro de uma massa de baladura e o produto resistiu muito bem por esse encapsulamento com o sal, com uma lata de sódio. Ele resiste a altas temperaturas e também a trabalho mecânico. Então, ele é ideal para aplicação em chicles, em balas duras. Então, é uma nova aplicação que a gente acabou descobrindo através de um cliente nosso. A gente teve uma ajuda nesse desenvolvimento pelo cliente. Ótimo! E para o mercado de carnes, vocês trouxeram o quê? Para o mercado de carnes, a gente está lançando dois produtos, que é a linha Verda Avanta, que é uma mistura de vinagres para preservação com ingredientes funcionais que são Clean Label. Então, um deles é o Verda Avanta C100, que é um produto para cura natural. Ele vem com um extrato de Aico pré-permentado. Então, ele é ideal para cura natural, para você fazer uma declaração de foto limpo, amigável, e também o Verda Avanta F100, que é um produto que compre um extrato de chá de jasmin, que é um antioxidante natural muito, muito eficiente. mais eficiente do que o extrato de alecrim e você substitui com os antioxidantes químicos e você também tem um roto limpo no seu produto. Tá ótimo, Daniela. Obrigada. Boa sorte aí na feira. Espero que vocês sejam muito bem-sucedidas. Obrigada, Cris.